O Felipinho, o lance é bom, na grande área, meteu pra boca no gol, o Toca e o Gianluca tocou, TANANARODE! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E o Jackson mete pro fundo no levante, vai bola e vai goleiro, pro fundo na rende, amplia o marcador, na marca de 38, o São José faz o quinto voltancel. São José! Na bola roubada e aprofundada pela minha direita, o Felipinho. Web Rádio, parada dos esportes!